Olhas no meu olho, num segundo estás dentro do meu olho Fecho os olhos e sinto tua boca na minha Meu corpo é demente, ei corpo descrente Meu corpo desmente, que é corpo que mente Que mente que corre, que mente tão bem Que mente até sem, que mente até sem mentir pra ninguém Senti tão lá, pra cá eu vim mas vou voltar Pequinha que não há, nesse cerrado ainda não vi ventar Amém 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 Amém